E gente, hoje em Birigui começou a funcionar um drive-thru para testagem de pacientes com suspeita de Covid. Jéssica Tabas está na cidade e ao vivo tem as informações pra gente. Explica certinho como é que funciona a Tabas. O pessoal chega e nem desce do carro, é isso? Bom dia e boa semana. Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Exatamente, o pessoal vem de carro mesmo aqui pra UBS 1 em Birigui pra fazer então essa testagem. Só que Casa Grande, como hoje é o primeiro dia, tá tendo aí uma certa confusão, né? Até por conta aí das informações, as pessoas estão vindo aqui sem ter ali o encaminhamento do médico. E isso não adianta. Por isso, eu tô aqui então com a secretária de saúde de Birigui, a Miriam. Miriam, vamos explicar pro pessoal de casa entender, pra não pegar o carro e vir aqui por nada. Pra fazer esse teste aí do suave, o que a pessoa precisa ter? Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, o pessoal teria que passar na UBS, na parte da tarde, que são todos os pacientes atendidos pelo Covid-19. E aí o médico vai atendê-los, vai notificar e aí ele vai sair da UBS com esse papelzinho aqui. Aí esse papelzinho aqui, que vai ser o dia e o horário marcado pra fazer o drive-thru. Então, pra vir aqui no drive-thru, precisa de um agendamento, precisa desse documento aqui de coleta. Isso, e precisa necessariamente que o paciente passe na UBS na parte da tarde, passe pelo médico, seja notificado e o pessoal vai dar esse papelzinho aqui com o dia e o horário pra ele estar vindo aqui. A gente fez dessa forma pra quê? Pra evitar da aglomeração sem necessidade, pra dar um tratamento adequado pro paciente e pra não vir paciente sem o critério correto pra coleta do suave. Que isso pode fazer o quê? Dar um falso positivo no exame. Então, tudo isso são tratativas que nós estamos fazendo pra melhor atender a população e dar um tratamento, um diagnóstico mais rápido e um tratamento mais adequado. A pessoa se encaixando, então, nesses esquisitos, passando pelo médico, sendo atendido, conseguindo ali o papel do encaminhamento, vem aqui pro drive-thru, não precisa sair do carro. Esse exame, secretária, é rápido, em 10 dias é pra ficar pronto já, né? Isso, até antigamente tava sendo até mais rápido o resultado. É que, infelizmente, como aumentou a coleta em todos os municípios das regiões, então aumentou um pouquinho a demora do resultado. Mas é um resultado, é um exame muito bom, ele é um exame que é coletado a naso-oro-faringe, ele é um dos exames que o Ministério da Saúde fala que ele é considerado o exame de ouro. Então, é um exame muito bom pra diagnóstico do Covid-19. Tá certo, então, obrigada, viu, secretária? De nada. Só pra complementar rapidamente, Casa Grande, o drive-thru aqui na UBS1, em Birigui, vai funcionar de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 3h30 da tarde, e na sexta-feira, das 7h30 às 10h30 da manhã. Lembrando que Birigui também está aí na fase vermelha, né, do isolamento, e aqui até agora tem confirmado 605 casos positivos e 24 mortes, Casa Grande. É, lembrar que Birigui foi uma das primeiras cidades da região que tiveram problemas com o limite da capacidade de atendimento nos leitos, né, tanto que pacientes foram transferidos pro hospital de campanha de Penápolis, então é um assunto que é importante. A testagem é fundamental, só pra quem tá em casa entender esse é aquele teste que coloca, assim, né, um cotonete um pouco mais longo, né, na garganta e também no nariz, pra poder fazer a coleta da secreção, que é utilizado, então, depois na testagem. Obrigado, viu, Taboas, pelas informações, prestação de serviço aqui no nosso SBT Interior.